Na Na Nenê, onde você vai encontrar promoções incríveis essa semana, aproveita, vem aqui e você vai encontrar descontos que chegam 30, 40, dependendo até 50% de desconto. Olha só, confecções, calçados, tem as bolsas maternidade, a linha de imóveis também você vai encontrar aqui na 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 Nenê. A gente tá mostrando tudo que ela pode te oferecer. Se você tá querendo comprar aquele presentinho, você chegou agora, não deu a passar o Natal com a família, mas tá chegando agora e quer presentear as crianças que estão aí, passa aqui na 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 Nenê. Você vai encontrar ótimos descontos e ainda com essa grande promoção. E mais, você tem facilidade pra dividir no cartão em até 6 vezes, a linha de imóveis em até 10 vezes. Então passa aqui, Tabajara, às 8, 9 e meia. O telefone é o 3625 1163 Na Na Nenê, com essa promoção que vale a pena, hein, de 30, 40 e tem produtos que chegam até 50% de desconto. Incrível, né? Então aproveita e passa aqui na 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 Nenê.